A prefeitura novamente aplicou uma multa na proprietária da carga pelo forte odor sentido na cidade, com várias reclamações que aconteceram. A equipe de fiscalização mapeou essas reclamações e convergiu para o local da carga viva. Então, esta multa foi aplicada hoje, o valor de 2 milhões de reais. Esperamos que o problema acesse. Permanecendo esta infração prevista na lei 817, que é de controle de meio ambiente, a gente pode aplicar realmente nova multa.